Ademir, 75 anos do Abertos de São Paulo. Me conta essa história. São 75 anos, é uma longa história que a gente nem participou dela toda. Então é o torneio mais importante da federação, que começou antes mesmo de existir a federação. Porque a federação tem 51 anos e nós temos com 75 anos desse torneio mais importante. Como é que foi quando você assumiu a federação? Então, me conta um pouco dessa história que você fez uma mudança na gestão, que isso foi muito importante para o golfe brasileiro. Isso, o torneio da federação era um torneio com amadores. E o primeiro torneio que aconteceu aqui nesse clube, em 2020, o meu primeiro ano como presidente, nós introduzimos os profissionais junto com os amadores. E não só os profissionais, a gente uniu todas as classes, os juvenis, os amadores, alto rendimento, profissionais e sêniores. Para que todos joguem juntos, para que haja uma sinergia, tanto de recurso como de técnica. O pequenininho olha para o maior, o maior para o melhor e os profissionais são a referência. Se nós não tivermos bons profissionais, não teremos bons jogadores. Então, não basta ele ser professor, ele tem que ser o inspirador. Então, ele jogando junto com o amador, ele é a inspiração para o jogador excrete, para que um dia eu queira ser profissional. Olha, isso é verdade. Inclusive, quando eu estou gravando e tem um pro comigo em campo, eu fico babando, né? E primeiro eu começo nervoso, né? Porque é diferente. Quando eu vou jogar com um convidado, a gente está próximo do nível, do handicap, a gente joga bem ali. Mas quando vai profissional, é outro nível. E não é à toa que esse ano a gente tem uma parceria, né? Exatamente. Então, esse é o quinto ano como presidente. E nós temos a honra de trazer quem divulga o esporte, The Golf Brasil, para que prestigie os profissionais, para que a gente leve isso adiante. E a federação, a gente está fazendo esse trabalho há cinco anos e a gente espera que continue os próximos 50, para deixar esse legado aí para o golfe.